Quero então mais uma vez agradecer aos peritos, doutora Luiz e doutor Maltos, a disponibilidade de colaborar com a Comissão Nacional da Verdade e pedir então que façam a sua apresentação. Bem, boa tarde a todos. Eu já fui apresentado, mas meu nome é Aloysio Trindade Filho, eu sou médico legista aqui do Instituto de Medicina Legal de Brasília e vou tecer alguns comentários a respeito dos procedimentos que fizemos para que se realizasse a exumação e a identificação daqueles restos mortais que vieram a ser confirmados se tratava do senhor Epaminondas Gomes de Oliveira. Esse foi um trabalho conjunto que eu fiz com outros dois colegas, meus de trabalho do Laboratório de Antropologia do IML, o doutor Maltos Galvão, aqui presente, médico legista também, e a doutora Heloísa Maria da Costa, um odonto legista. Nós tivemos a ajuda também de dois técnicos de anatomia que conosco trabalham, bem como de duas odontólogas que à época faziam estágio no nosso laboratório. Bem, inicialmente nós recebemos uma solicitação vinda via ofício da Comissão Nacional da Verdade para que participasse dos processos de exumação que iriam ocorrer no dia 24 de setembro no cemitério Campo da Esperança para identificar os restos mortais de um cidadão brasileiro, né, que teria falecido em 1971. Posteriormente nós viemos a saber que provavelmente se tratavam dos restos do senhor Epaminondas. E também depois recebemos as informações, né, a respeito, né, da provável pessoa que estaria sepultado naquele local, que ele foi vítima da Operação Mesopotâmia, como já falado aqui pelo doutor Daniel. Bem, então o senhor Epaminondas teria sido detido, né, no dia 9 de agosto de 71, em um lugarinho chamado Pichunas, ele teria sido levado para a Imperatriz e depois trazido para Brasília. E no dia 20 de agosto ele foi a óbito. E nós recebemos a informação, né, desde o início e depois quando participei das diligências, também junto com o doutor Daniel em Porto Franco, de que nenhum parente do senhor Epaminondas teria participado do sepultamento. Não foi permitido, inclusive eles só souberam do falecimento alguns dias depois, quando chegou a informação oficial. O que tem agora? Essa é uma cópia da certidão de óbito. Isso é uma cópia recente. Nós tínhamos uma cópia antiga, né, que nos foi convencido pela Comissão da Verdade. Essa é uma cópia recente que nós retiramos no mesmo cartório, né, onde estão todos os dados, só que de forma muito mais legível. E aqui consta essa certidão de óbito do senhor Epaminondas, consta aqui que ele teria falecido aos 20 dias de agosto de 1971, no hospital da Guarnição de Brasília, e dando como causa da morte, como anêmico, choque e desnutrição anêmica. E na própria certidão consta que ele seria sepultado no cemitério Campo da Esperança, na cidade de Brasília. Esse aqui são registros do próprio cemitério, né, essas fotos eu que fiz, né, eu que procurei, conversei com a administração, fui atrás dos livros, pesquisei os livros, né, junto com com os colegas da Comissão da Verdade, e lá estava a guia de sepultamento, dizendo que o senhor Epaminondas faleceu no dia 20 de agosto de 1971, no hospital da Guarnição de Brasília, e no verso, né, disso aqui, desse documento, consta o endereço de onde foi feito o sepultamento. No dia seguinte, no dia 21, às 11 horas, na quadra 504, sepultura 135. Bem, no dia 24 de setembro, nós comparecemos junto com a CNV, essa aqui é uma foto mostrando a quadra, aqui tem o tronco de uma árvore que na próxima foto a gente vê melhor. Isso é uma árvore chamada piquezeiro, né, é uma árvore de cerrado. Então, inicialmente, como é de praxe, a própria administração do cemitério foi que nos indicou qual que seria a cova daquele endereço, né, da quadra 504, cova 135, e eles nos apontaram essa aqui. Paralelamente, nós também fizemos um estudo, né, muito embora eles saibam muito bem, eles trabalhavam lá todo dia, né, junto com os cordeiros, eles conhecem, né, como se chegar a uma determinada sepultura, né, porque aqui tudo tem endereço, né, nesse cemitério. O Daniel falou sobre, um pouco uma passam, sobre dificuldades em outros lugares que aqui não teve. Realmente, nós já participamos, né, tanto com a Comissão da Verdade, como o Grupo de Trabalho Araguaia, Antigo Tocantins, né, e nós sabemos que em outras cidades, como que é difícil, né, porque não tem endereço, né, não tem, a certeza que se tem sobre um lugar vai muito da família falar, né, onde que foi, né, aqui não é diferente, fica tudo registrado desde aquela época. Então, por intermédio da numeração de outras sepulturas, nós confirmamos que aqui realmente era a cova 135, conforme estava na guia de sepultamento. Mas, com isso, nós já tivemos uma grande dificuldade, que era aquele piquezeiro. Vocês podem ver, aqui está a cruz, né, daquela sepultura. Essa fita aqui, ela delimita o polígono que nós escolhemos para escavação e onde, provavelmente, estariam os restos mortais. E o tronco da árvore estava quase que no centro da sepultura, um pouco mais para a parte proximal do corpo, porque junto da cruz estaria o crânio e, mais adiante, né, do lado de lá, os membros inferiores. Como esse tronco está desviado um pouquinho para a esquerda do alinhamento das outras sepulturas, nós resolvemos primeiro fazer uma retirada superficial do solo e, depois, fazer a escavação desse lado, onde acreditávamos que, mais provavelmente, os restos mortais estariam. Porque se essa árvore já estivesse aí, provavelmente, o sepultamento teria sido dado para esse lado, né, para a esquerda, para a direita de quem está olhando. Essa foi uma aposta que nós fizemos na hora, que poderia não ser a verdade, poderíamos ter de escavar o outro lado também, né. E está aqui mostrando a escavação progredindo. A cerca de 110 centímetros, 1,10 metros, nós encontramos alça de uma urna fulmerária, logo em seguida, pregos, né, identificados como pregos de caixão, a 116 centímetros, um segmento ósseo, que logo deu para a gente entender que era a parte proximal do fêmur. O fêmur não é o osso da coxa, né, a parte proximal, onde se infere na pele. Aqui, mais adiante, já os membros inferiores expostos e podem notar, vocês podem notar que aqui existe uma fita, né, um lindo, os dois tornozelos, que a gente vê esse mais detalhe. Essa fita, a nossa interpretação inicial, é que ela foi colocada após o sepultamento, né, isso é um procedimento que se faz no hospital, né, para conter os membros inferiores e facilitar o transporte, após o falecimento, né, após o falecimento, para o manuseio do cadáver até que ele seja sepultado. Essa foi a nossa interpretação inicial. Aqui já, inclusive, o polocefálico aparecendo, né, o crânio, ele estava voltado para a direita, já havia destruição aqui, mas isso é destruição pós-morte. E mais na frente aqui está todo o esqueleto já exposto. Deu para ver que ele estava vestindo uma camisa de mangas curtas. clara, talvez um pouco amarela, né, talvez de uma tonalidade amarela. Não existia vestígios de calça, né, nenhum vestígio. Porém, se a veste é confeccionada em tecido biológico, principalmente em algodão, muito tempo depois esse tecido é totalmente consumido e não resta vestígio nenhum dele. E aqui está o tronco do piquezeiro para ver a relação entre o esqueleto e o piquezeiro. Muito próximo. Aqui mais um detalhe, né, já dá para ver que esses ossos estão muito frágeis, denunciando uma inumação muito antiga. E aqui a gente vê uma raiz, uma raiz de mais de um centímetro de espessura, entre o tórax e os ossos do antebraço direito. Ela se miscuiu por ali, né. Fora outras pequenas raízes que tinham envolvendo todo o esqueleto. Isso, esses dois detalhes denunciam uma inumação muito antiga, né, de décadas. O esqueleto foi retirado em blocos, né, aqui o crânio, o tronco, quer dizer, por segmentos, né, não em blocos. O tronco é que foi retirado em bloco, foi removido em bloco, porque achamos que era muito mais fácil depois fazer esse trabalho de dissecção no próprio laboratório. Aqui os membros inferiores, os ossos longos dos membros inferiores, e os pés também nós conseguimos retirar em bloco e deixar para fazer a individualização deles no laboratório. Esse material foi colocado em urnas, que foram lacradas, exceto o tronco, quer dizer, em urna não, em pequenas caixas que nós usamos no laboratório para o nosso trabalho diário, exceto o tronco, porque não cabia em uma delas, né. Aqui tem um laque para cada uma delas. Essas aqui são as alças de urna funerária e alguns prédios que foram encontrados. Alguns dias depois nós fizemos o rompimento desse laque na presença de membros da Comissão da Verdade para garantir a transparência absoluta do trabalho que estava sendo feito. Inicialmente, como é da nossa rotina, todo o material foi fotografado antes de qualquer análise, nossa, em laboratório, e isso é feito, em todos os nossos casos de rotina, é feito dessa forma, para procurar, principalmente, vestígios metálicos que possam significar a existência de um projeto. Um projeto, um fragmento de projeto, que de outra forma poderia desaparecer na hora de fazer aquela limpeza. Porém, nada foi encontrado nesse sentido. Às vezes encontramos dentes também que se perdem ali pelo meio, né, mas é principalmente à procura de vestígios metálicos, que não foram encontrados. Aqui um detalhe da foto que eu já mostrei. Esse aqui é o fêmur. No momento da retirada, de tão frágil, frágeis que estavam os ovos, esse fêmur se fraturou. E podem ver aqui dentro que a medular dele, a parte interna, estava cheia de raiz. As raízes se excluíram por dentro do próprio ovo. Mais uma vez, denunciando em uma ação muito antiga. A camisa também, as linhas da camisa já tinham sido consumidas, não existiam mais. Provavelmente feitas de algodão e foram consumidas. E essa camisa, ela resistiu porque ela é de material sintético. Depois nós conseguimos comprovar isso por intermédio de análises feitas no Instituto Criminalístico da Polícia. E o material sintético, ele resiste por muitos e muitos e muitos anos. Encontramos também quatro botões de camisa, que eram dessa camisa. Porém, não encontramos nenhum botão de calça. Nem vestígio de calça, nem botão de calça. O que teria de ficar no coge da calça? Bem como também não encontramos zíper. Se bem que naquela época, menos provavelmente uma pessoa usava uma calça com zíper. E qual a interpretação que se pode dar? Ou esse corpo foi sepultado sem estar vestido numa calça, ou uma calça sem botão. Que é o que se usa em um hospital, coincidentemente. Eu trabalhei 30 anos no hospital aqui. E as vestes dos pacientes, é uma calça com um cadastro para amarrar ou então com um elástico. Nunca tem botão. Então ficam essas duas hipóteses. Quando fomos remover todos os ossos das mãos, que estavam posicionadas sobre a pélvica, e não em posição cruzada, na posição cristã, mas a esquerda sobre a direita, nessa posição, na pélvica, nós encontramos uma outra faixa. Compatível com a faixa de esparadrapo, que também é usada para conter as mãos depois que a pessoa falece. Para o transporte do cadáver de um local para outro, até que a família tenha acesso para fazer os procedimentos, para depois providenciar o sepultamento. Aqui a coluna vertebral, a parte superior dela está aqui, a parte inferior, já aqui está a bacia. Os senhores podem ver, aqui onde essa seta está mostrando, existiu uma outra faixa, uma faixa transversal por sobre a vértebra. Claro, essa faixa, ela foi colocada no tórax do falecido. Também, mais uma vez, isso é compatível com a faixa que se coloca no tórax de uma pessoa que falece, para identificar aquele corpo. Em geral, se coloca o nome do falecido, às vezes o número do prontuário, a data do falecimento, para que, enquanto ele vai do local onde faleceu, da enfermaria, para a anatomia patológica, ou para outro lugar, se tenha certeza que aquele corpo, qual o nome daquela pessoa que faleceu. Ou seja, nós encontramos três elementos sugerindo que essa pessoa faleceu no hospital, ela não faleceu em casa. Isso é muito sugestivo de que ela faleceu no hospital. E que não ocorreram os procedimentos normais que a família faz antes de fazer o sepultamento. Porque quando a família tem acesso a esse corpo, ela normalmente retira aquelas faixas, vai vestir o corpo com uma calça, vai trocar aquela roupa, seja lá como for, mas essas faixas não vão ficar. Vai colocar as mãos na posição de prece, vai colocar um terço, um crucifixo, alguma coisa, retira aquelas faixas de esparadrato que foram colocadas na mão. Então, essas três faixas sugerem ao nosso ver essas duas coisas. O ver do hospital e a família não teve acesso a esse corpo. Aqui é já todo o esqueleto, já todo limpo, colocado em posição anatômica. O crânio, uma visão axial ou superior, essa aqui, uma visão lateral esquerda, uma visão frontal, em que a gente vê que a face já estava destruída, mas estuda por destruição pós-mortem. Quando a gente começou a dissecar, os ossos estavam no lugar, muito embora no lado esquerdo o crânio estivesse parcialmente destruído, justo porque esse lado esquerdo ficou voltado para cima, com a pressão do solo. E aqui está a maxila, com os dentes superiores, a mandíbula com os dentes superiores, e essa mirilha de pequenos fragmentos ossos, que nós conseguimos separar, que eram ossos de face e da base do crânio. Bem, agora vamos aos processos de identificação. Já exumamos, fizemos a limpeza, colocamos em posição anatômica, nós recebemos o certificado de reservista, que foi a Flaminondas, contestando que ele nasceu em Paixos Bões, em 1902, com isso aí a gente sabe qual era a idade dele ao falecimento, masculino, evidente, sabe por certo. E cor morena, já dá para dar alguma ideia a respeito da ancestralidade, que antigamente se chamava de raça, e o termo que ficou para denominar a raça é ancestralidade ou ancestralidade geográfica. Cabelos pretos, olhos pretos, e no documento fala que ele mediu 1,72. Então nós temos quatro parâmetros aqui a respeito dele. Sexo, altura, idade e alguma coisa a respeito da ancestralidade. Bem, a determinação do sexo daquele esqueleto, o que se conseguiu, todos os elementos que nós conseguimos, é bem verdade que o esqueleto já estava bastante deteriorado pela ação do tempo, porém foi suficiente para se constatar, em todos os detalhes analisados, quer dizer, todos eles eram compatíveis com o indivíduo do sexo masculino. O contorno frontal, isso aqui na mulher é muito mais elevado, em geral, para depois que vai para trás. A glabela, arcos superciliares, essa parte frontal aqui, que no homem é mais proeminente, como era nesse esqueleto. Essas medições aqui da cabeça do fêmea e do acetato, isso são valores tipicamente masculinos, bem como alguns dados da conformação da pélvica, da bacia. Tanto a forma do estreito superior, essa forma platipelóide é masculina, bem como esse ângulo cá de baixo, chamado chanfradura isquiátrica, um ângulo muito fechado. A pélvica da mulher é muito diferente da do homem. É a parte do esqueleto em que homem e mulher são mais diferentes, por razões óbvias. A pélvica feminina tem que ser adaptada ao par. A passagem do feto. Então, ela é muito mais aberta. Por isso que esse ângulo aqui fica mais aberto na mulher do que no homem. Então, deu para se estabelecer que o sexo dessa pessoa era masculino. A estimativa da idade. Primeiro, as estruturas crânienas já estavam bastante fechadas. As estruturas crânienas, bem, acho que todo mundo sabe o que é a mulher. Quando a gente nasce, tem a mulher, é porque os ossos do crânico, quando a gente nasce, eles são separados, eles têm de crescer. E quando eles crescem, eles se unem por um denteamento, parecendo um zíper. E à medida que o tempo passa, quando a gente para de crescer, lá pelos 18, 19 anos, pouco tempo depois, esse denteamento começa a se apagar. Isso não tem um ritmo muito preciso, não. Mas quanto mais velho, mais apagadas essas estruturas são. Até que chega um ponto que elas desaparecem totalmente, não se consegue mais ver. No seu epaminonas, ainda se conseguia ver, quer dizer, neste esqueleto, ainda se conseguia ver um pouco aqui. Porém, muito pouco. O resto estava tudo apagado já. Os dentes estavam muito desgastados. Isso denuncia que a pessoa já mastigou muito durante a vida, quer dizer, de uma pessoa mais idosa. Já existiam alterações degenerativas em ossos da mão. Isso aqui é a sínce pubiana, é a parte mais anterior da pélvica. Fica um pouco difícil dos senhores entenderem, mas esse desenho aqui é tipicamente de uma pessoa idosa. Num jovem, isso aqui é muito ondulado, cheio de ondulações, coisa que não existia mais aqui. Aqui é uma parte da coluna lombar, lá de baixo já da coluna, com osteófico, o que é conhecido por todos como bico de papagaio, que muitas vezes dá muita dor. Ele já tinha, e bastante acentuado. Essa aqui é a pélvica, esse é o osso da parte posterior da bacia. Isso aqui é um osso individualizado, porém ele já estava soldado ao osso ilíaco, do lado direito, quase que totalmente soldado também do esquerdo. Isso aqui foi separado por conta da pressão exercida pela Terra. Ou seja, todos esses elementos são de um indivíduo já idoso. E nós estimamos a idade mínima como sendo em torno de 60 anos desse esqueleto. Estimativa da estatura foi feita pela medição de dois ovos. Eram os únicos que nos permitiam fazer a medição, porque os outros já estavam com as extremidades parcialmente destruídas. Os dois fêmulos e as duas tílias. E colocando numa equação desses dois autores, situam entre 1,65,5 e 1,72,5 centímetros de altura. Ou seja, 1,65, 1,72, aproximadamente. É certo que a medição feita em loco, com o esqueleto antes dele ser removido, ficou em torno de 1,63. Mas essa medição, mesmo em loco, ela é uma estimativa, porque não existem mais os tecidos moles. A gente compensa um pouco, mas também o crânio dele estava voltado de lado. Isso já altera um pouco. E uma outra coisa é que, naquele documento dele constava 1,72, quando ele tinha, não sei, 20 e poucos anos. E, à medida que o tempo passa, a partir dos 30 anos, a altura de todos nós vai diminuindo. Pela pressão, principalmente dos discos intervertebrais. Mas, por outras razões também, o fêmur também torta um pouco, a coluna fica torta também, e tudo isso contribui para diminuir. De forma que, ao falecer, se a estatura dele era exatamente 1,72, e nos nossos documentos, é uma coisa que é muito discutida no nosso meio, no meio científico, a respeito de estatura de um esqueleto, porque, em geral, os documentos, a pessoa diz qual é a altura dela. E que essa altura pode variar um pouco. Não é feita uma medição correta na hora de emitir o documento. Mas, se ele tinha exatamente 1,72 naquela época, quando ele faleceu, ele não tinha mais 1,72. Era menos do que isso. Provavelmente, não chegava a 1,70. De forma que é perfeitamente compatível, estimativa da estatura. A ancestralidade. A ancestralidade, eu falei que se chamava de raça, antigamente. Esse foi o parâmetro que foi menos, que pôde ser menos explorado. Nós tivemos muito pouca coisa para dizer. Em geral, a gente analisa uns 15, 20 elementos no esqueleto para estabelecer a ancestralidade. Porém, aqui nós ficamos apenas com 3. Era o que restou. Esse índice tibio-femural é a relação entre a tibio e o fêmio, que foi compatível com o indivíduo de ascendência negroide. Esses outros dois, o contorno do crânio, bem como o formato do bordo do assoalho nasal, a parte mais inferior do nariz, foi compatível com o indivíduo calcasóide, que é o indivíduo branco. De forma que o mais provável, mas fica apenas como uma probabilidade, é que se tratasse de um indivíduo que tinha ascendência branca e negra. Uma pessoa mestiça. Confronto odontológico. Nós encontramos um segmento aqui, quer dizer, está sendo representado aqui um segmento de três dentes molares. Esse dente tem uma restauração. Esse é o primeiro molar superior direito. E, conversando com a família, nós recebemos a informação que ele tinha uma obturação no dente superior, atrás da presa. A presa é o dente canino. Isso foi, alguns familiares nos falaram, e um deles, a dona Inês da Costa, que era a nora dele, que tinha convivido muito com ele nos últimos tempos dele, ela confirmou que ele tinha realmente essa restauração. é claro que muitas outras pessoas têm restauração também nesse dente. Mas é um dado a mais de coincidência entre esse esqueleto e o senhor Epaminondas. Nós, quando estivemos na diligência em Porto Franco, conversamos também com um dentista prático, fizemos uma entrevista. ele falou que trabalhou lá desde 1958, naquela cidade, Porto Franco, onde o senhor Epaminondas vivia. E nós apresentamos aquele segmento de ospedes com os três dentes, e ele falou que reconheceu aquele material como sendo um dos materiais que se usava naquela época. Ou seja, era um material de uso comum na região para fazer restauração dentária. Análise de DNA. Nós tentamos, coletamos fragmentos dos dois fêmures, é o melhor osso que tem para se obter DNA, de um esqueleto, bem como alguns dentes. Caminhamos para o Instituto de Pesquisa de DNA aqui na Polícia Civil, é um laboratório com muita experiência, é pioneiro nesse tipo de análise aqui no Brasil. Eu já tive a honra de trabalhar lá durante um certo tempo, e depois de algumas análises, não se conseguiu detectar DNA em quantidade humana, em quantidade e qualidade para que se fizessem análises. Isso não é um resultado que me surpreenda. Se ele passou 40 ou 40 e poucos anos sepultado, num lugar quente e ímido, como aqui é a região do Planalto Central, a obtenção de DNA aqui é muito difícil. Muito difícil. Porque o DNA, depois que a pessoa falece, ele vai sendo degradado, principalmente por micro-organismos, fungos e bactérias, mas também pela ação. E no caso aqui, depois que a urna se desfez, e essa pessoa foi infectada numa urna, deu para confirmar, o contato ficou entre os ossos e o solo diretamente. O solo ácido, que é pior ainda, num lugar que chove razoavelmente bem, a água se infiltra, junto com os micro-organismos, isso é terrível para o DNA. Por fim, a superpulsão de imagens, sobreposição, o termo mais correto, de imagens crânio-fotográficas. Nós recebemos essa imagem do senhor Epaminondas, essa foto, com ele já razoavelmente idoso, bem como essas duas cópias reprográficas, feitas provavelmente aqui em Brasília, depois que ele chegou aqui, não é isso, Daniel? Portanto, muito recente, ele chegou a falecer poucos dias depois, e usamos essa e essa para fazer o confronto. É uma metodologia em que se superpõe a fotografia de quem se suspeita que seja falecido, a Ucrânia, e vê-se a coincidência. Se por acaso não houver coincidência, é possível excluir a pessoa. Aquela pessoa faleceu de ser a pessoa daquela foto. Se houver coincidência, é possível e provável que seja. Porém, outros crânios, mesmo em uma percentagem pequena, também podem dar um confronto positivo. Aqui, no caso, houve um prejuízo razoável desse confronto pelo fato de que não tinha face também para se comparar. Porém, o confronto foi positivo. O contorno do crânio, a posição da glabela, dos arcos superciliares, foi absolutamente coincidente. Essa aqui foi melhor, porque deu para ver todo o contorno do crânio, e era absolutamente coincidente. E o crânio, observando por essa foto, inclusive por um dos filhos dele, quando eu estive em Porto Franco, eu observei bem esse detalhe, um dos filhos dele tem um crânio muito parecido com o dele, e esse é um crânio muito peculiar, porque ele é muito arredondado aqui na parte posterior. E houve uma coincidência absoluta, bem como com três outros pontos aqui. Arcos superciliares, isso aqui se chama apófice mastoide, onde se inseram um busco aqui, e esse moço grosso aqui que nós temos no pescoço, houve uma coincidência absoluta desses dois pontos, bem como o meato auditivo, que no crânio se chama pório, no indivíduo vício é o meato auditivo. Houve uma coincidência absoluta dele. De forma que é muito possível, muito provável, que esse crânio seja dessa pessoa que foi fotografada, e se sabe que é, que é o atome inondas. Portanto, os fundamentos da identificação foram, em primeiro lugar, uma documentação, um registro oficial, no cemitério, fazendo constar que o senhor Epaminondas Gomes de Oliveira foi sepultado naquela data, na cova 135 da quadra 504. Então, isso é uma documentação oficial que existia. Agora, dado as circunstâncias da época em que a família não participou do sepultamento, e mesmo que eles estavam no regime militar da época, justificava que fossem feitos todos os esforços para que se pudesse comprovar se essa informação era verdadeira ou não. De forma que, o que se conseguiu? O tempo de inumação desse esqueleto é compatível com a data... Doutor Luiz, uma opção importante. Quer dizer, esse confronto é importante. Porque vejam que lá aparece a cova 135 da quadra 504. Não é isso? Exato. No documento oficial do Serviço Nacional de Informações, aparece a quadra 504, o lote 125. Então, claramente havia um problema, porque não havia coincidência entre a informação oficial do Estado brasileiro do Serviço Nacional de Informação e a informação que se obteve no próprio cemitério. E é o que fez, então, tornou necessária toda essa investigação. Essa documentação deixa muito clara essa discrepância. Muito obrigado. Bem, continuando, o tempo de inumação daquele esqueleto era compatível com a data do falecimento. Aquela pessoa que estava ali sepultada com certeza faleceu há algumas décadas. O perfil biológico, que é sexo, estatura, idade e ancestralidade, foram compatíveis com os dados que se tinham de ser a paminondas. A história da restauração dentária no dente superior direito também é incompatível. Os elementos indicativos de que o corpo veio de hospital e não foi assistido por familiares. Absolutamente coincidente. A história com que se conseguiu reunir do trabalho pericial. E, por fim, a superposição de imagem crânio-fotográfica. Por estas razões, nós achamos, temos a convicção de que se trata realmente do senhor Epaminondas, ou seja, que essa informação constante dos dados sanitários é correta. Por conta disso, recomendamos a devolução dos restos mortais aos seus familiares. Com respeito à causa da morte, consta na declaração de ópito, virou a certidão de ópito, causas que sugerem ali uma causa natural. Naqueles diagnósticos, não consta nada sugerindo um traumatismo ou uma causa externa, como nós falamos. No esqueleto, nós não conseguimos identificar nenhum elemento que nos desse alguma pista a respeito à causa da morte. Não significa, com isso, que a perícia corrobora o que está escrito naquele documento. Apenas que a perícia não adiantou nenhum elemento novo nessa questão. De forma que nós não podemos alterar com base nessa perícia o que está escrito lá, mas também não temos nenhum elemento para ratificar o que está dito lá. Pode ser que corresponda à verdade, pode ser que não corresponda à verdade. Um questionamento que pode ser feito como médico, apenas como médico, não como perito que trabalhou no caso. é que uma pessoa que foi detida, foi trazida para outro local, embora fosse uma pessoa já idosa, ela estava hígida, gozando de plena saúde, plena saúde, e dez dias depois está desnutrido, anêmico, e morre dessas causas. Isso aí é uma coisa que dá margem a discussões e questionamentos a respeito de por que ele desenvolveu esse problema. Pronto. Era isso. Quero agradecer ao doutor Aloysio, ao doutor Maltos, e em nome deles, toda a equipe do Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal e dos colegas de vocês que fizeram esse trabalho extremamente meticuloso. Há uma preocupação da Comissão Nacional da Verdade em todo momento com a fundamentação de tudo aquilo que nós estamos afirmando, porque nós temos clareza da responsabilidade que a Comissão...